Saudações, confrade, confreira. Você está na confraria de línguas clássicas. Eu sou o professor Lúcio Sancanuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos hoje para mais uma lição de hebraico. Eis o material que estamos utilizando, do Hebraico Fácil, publicado e editado no Brasil pela editora e livraria Sefer. E vamos hoje para a lição oitava. E vamos continuar com o nosso estudo dos verbos do passado. Você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Se gostar da lição ou sabe, já venha acompanhando o canal, dê um like nessa aula. Isso ajuda o YouTube a difundir mais esse curso e facilita a vida de muita gente que vai deixar de estar preso ideologicamente para se libertar e pensar por si mesmo. Então, vamos. Vou compartilhar a tela com vocês da minha lição, que a gente vai agora, né? Shur Nispar Shemune. Está aqui. Atenção, o verbo Liriot, se não está na terceira pessoa do passado, é utilizado como passado de Yesen. Já comentei brevemente na lição passada. Observe que o verbo aparece sem pronome. Vou deixar aqui o card da lição passada, porque aí você vai rever se aqui está já pelo fim da lição. E se você, por acaso, é novo aqui no canal, temos já alguns vídeos gravados. Você precisa voltar ao vídeo 00, que eu vou deixar o card aqui, que é a apresentação do canal, saber como esse canal funciona. E também o vídeo 01, hebraico, em tradução gramatical. Há uns dias, era para eu ter comentado isso no vídeo passado, mas me esqueci de fazê-lo. Há uns dias, eu criei o canal que estava no Telegram, mas eu vi que estava uma resistência de algumas pessoas em utilizarem essa ferramenta, esse recurso. E aí, eu criei um canal também no WhatsApp. E aí, eu vou deixar o link para acesso ao canal de hebraico, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp. Se você entrar em algum deles, as coisas que serão postadas, tanto em um quanto no outro, serão as mesmas. O melhor é o canal do Telegram, porque me poupa certo o trabalho, porque quando você entra, você vê as informações passadas. Então, todo o material que eu deixei, quando abri o canal e não tinha ninguém, estará lá ainda. No canal do WhatsApp, não. Quando você entra, você não vê absolutamente nada do que estava, do que havia antes. Então, observe que o verbo aparece sem pronome. Se não estiver seguido da preposição le, é traduzido como havia ou houve ou não havia, não houve. Seguido da preposição le, nas diferentes pessoas, é traduzido como tive, tiveste, teve, etc. O verbo concorda em gênero e em número com o objeto possuído. O que eu comentei na aula passada. E aqui está. Eu tinha um cachorro. Que cachorro é masculino, é singular. E assim vai. Aqui não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, né? Lohayali Kesef. Lohaytali Dira, apartamento. Lohayuli Kelavim. Lohayuli Meronioti. Lohayuli. Lohayuli. Lohayali. 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 Lohayali David Sefer. Lohayali David Sefer. Masculino singular, Sefer masculino singular. Por que concorda com a coisa possuída. Lohayali David Sefer. Lohayali David Sefer. David tinha muitos amigos. Yadaim, isso aqui é o dual, Yadaim, Kesef, Rádio, Beged, Beged, Begadima, Misrade, Escritório, Misrade, Sefer, Ochel, Unida, já conhece, né? Makom, lugar, Bamak, Bimkom, em lugar de ir, em vez de Arshav, Bimkom, Arshav, agora, Geshem, Chuva, Yesh, Geshem, literalmente é a chuva, mas aqui é chover, né? Kivar, Kivar, Já, Chetze, Meio, Vahetze, o Meio, a Metade, Haf, Af, Achad, Ninguém, Ninguém, Nem, Ninguém. Kivar, Lachat, Ir, Lachat, Saí, Lachat, Esperar, Lachat, Chuv, Pensar. Mitzarich, Etze, Mitzarich, Etze, quem precisa disso? Lotzarich, Lotzarich Tovot, não precisa de favores, de bens. Lorotzé, Lotzarich, não quer, não precisa. Yachol, Lichiot, pode ser, talvez, Yachol, Lichiot, aqui é Yachol, pode, Lichiot, ser. Loh, Yachol, Lichiot, não pode ser, é impossível. Atayote, Amar, você sabe o quê? Yof, beleza, isso é uma gíria, muito bem, fabuloso. Aqui é o verbo Tsarich, que a gente vai aprender hoje. Tsarich, Anit, Tsarich, eu preciso, eu devo. Anit, Tsarich, Laa, Sota, Targlim, eu preciso fazer as atividades, os exercícios. Tsarichá, Tsarichá, Tsarichim, Tsarichot, Yachol, Yacholá, Yacholim, Yacholot. Tsarichá, Tsarich, aparece sempre seguido por um substantivo ou por um verbo no infinitivo. Tsarich, e o substantivo Tsarich. Tsarich, mais substantivo ou Tsarich, mais infinitivo. Yachol, aparece sempre seguido por um verbo no infinitivo. Yachol, e o infinitivo. Yael, Anit, Tsarichá, Laa, Lerre de Laban. Yachol, e o infinitivo. Vocês estão entendendo, eu vou ler, depois eu traduzo. Aval, achshav, Kivar, Shemone, Vachetzi. Uva, uva, tesha, Vachetzi, Anachno, Tsarichim, Lihiot, Vamuseon, Vamuseon, Vamuseon Tel Aviv. At yodat, ma, bimkom, Laa, Lerre de Laban, Kivar, Chav, Ani, Iachol, Laa, Lerre de Laban, Kivar, Zohorayma. Yael, ata Iachol, Laa, Lerre de Laban, Kivar, Yofi, az, Ani, Vamuseon, 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 Vamuseon. Eu preciso, mulher, né, feminina, Yael, eu preciso ir ao banco. Achshav, agora, Ani, Tsarichá, Kesef, eu preciso de dinheiro. Aval, Yael, mais Yael, ata Iacholá, Laa, Lerre de Laban, mas você não pode ir ao banco. Yashgéshem, está chovendo. Ve, at, Tsarichá, Lerrakot, você precisa esperar. Aval, achshav, Kivar, Shemone, Vamuseon, 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 Vamuse andia. E, às nove e meia, nós devemos estar no Museon. Ateodat, ma, você sabe que, o que? em vez de ir agora eu posso ir ao banco à tarde você pode ir ao banco que maravilha eu na verdade não preciso eu não preciso sair agora de casa me indica a origem aqui é para repetir o que eu tenho o que é que ela tem na mão tem lá que sef, yad mão Ma haiya la be-yad? Haiya la kesef. Ma yesh lachem be-mechonit? Yesh lano rádio be-mechonit. Ma haiya lachem be-mechonit? Haiya, hayu lano be-mechonit, be-gadim ve-ochel. Ma yesh lachem be-gadim ve-gadim 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 ve- na moeda de Israel, dois shekels. Aqui é para dizer em hebraico. Aqui é para dizer em hebraico. Havila é pacote. Havila é feminino, por isso Havila, no escritório. E aqui estão as respostas. Passar para o passado, isso aqui, botar tudo no passado. Vou baixar aqui, porque a resposta está aqui embaixo. Ela tem um livro maravilhoso, interessante. Óbvio, o Geveret Cohen deve estar atrás de saber da vida de alguém. O que o Geveret Cohen não tem? Eu acho que... Eu acho que não tem ninguém em casa. Colocar isso no passado. E agora traduzir isso aqui para o hebraico. Aqui as traduções já estão aqui. O texuvote. E aí a gente termina essa lição. Mais uma lição de hebraico concluída com sucesso. Não se esqueçam, meus caros, de curtirem esse vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos. Ah, você tem um amigo que deseja aprender hebraico? Está sem grana. Isso aqui é grátis e será sempre grátis. O material está aqui. E aí, os grupos de acesso, os links para acesso no grupo do Telegram, de WhatsApp, vou deixá-los aqui embaixo. E tem também o nosso perfil no Instagram. Siga-nos lá, acompanhe as novidades e vamos em frente. Lehi traote. Até mais.